Nesta quarta-feira, Edu Guedes emocionou os seguidores ao dedicar uma mensagem carinhosa à sua namorada, Anna Hickman. Com palavras cheias de admiração, o chefe de cozinha expressou seu amor e apreço pela apresentadora, destacando suas qualidades como mulher, mãe e amiga. Acompanhando a declaração, uma série de fotos do casal foi compartilhada, alimentando ainda mais a curiosidade dos fãs. Além disso, Edu deixou no ar uma promessa intrigante, sugerindo que em breve eles viverão momentos importantes juntos. Essa revelação despertou especulações entre os seguidores, com muitos deles cogitando a possibilidade de um casamento ou até mesmo a chegada de um filho. As redes sociais logo se encheram de comentários e palpites, com alguns fãs apostando na gravidez de Anna e outros já imaginando um casamento no horizonte. A declaração apaixonada de Edu Guedes não apenas encantou os fãs do casal, mas também alimentou a esperança de novidades emocionantes que estão por vir. E, enquanto aguardam ansiosamente por esses próximos passos, os admiradores de Anna Hickman e Edu Guedes continuam a acompanhar cada detalhe desse romance que parece estar apenas começando. Tchau.